Oi garota Olha, a fantasia da Sabrina Sato Sei que ela é uma deusa Maravilhosa, mas a gente tem que falar Essa fantasia, gente. Que fantasia é essa? Linda, né? Não, e a gente tem que falar também sobre o fato De que ela tá sempre inovando nas fantasias Ela nunca vem igual É sempre uma coisa mais maravilhosa Do que a outra e muito criativo Muito bem feito. E execução de Henrique Filho E execução de Henrique Filho Sempre primorosa Olha e chora, meu amor Olha e chora A rainha da primavera A rainha da primavera, você chamou, foi linda E ela vem Tá ali macaco branco Mestre da bateria, batendo um papo Luizinho Guimarães Festa na raiá A fantasia da bateria Vamos entrar? Vamos entrar na swingueira de noel? Vamos entrar? Podemos? Não deixa, vambora Olha o passeio Eu quero que eu saia do chão, Isabel Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem O mestre macaco branco casado com uma deusa do Morro dos Macacos, a divina Dandara. Dandara Ligueiro, maravilhosa. Paft. Paft. Vem aí, vai chegar, daqui a pouco aparece. Eu sou da vila, eu sou da vila batizado no terreiro, São Jorge, protetor, salve o padroeiro, a voz do povo, nós do chão para trás. O ano inteiro, o ano inteiro seu desejo sobrevivo. O seguido em frente encarando o dia a dia. É garantia de caprichosa emocional. A exposão de gol e show de alegria. Água de chilo, com merenda a esauva. Conheço do gás. Conheço do gás. A bateria se recolhendo ao recuo. Informação importante, ala de fascistas. E Gabriel Castro, presidente dos passistas, convidou a ala de passistas da Estácio e da Ponte, que não desfilaram por falta de fantasia. Ah, que bacana. Que bacana. Que iniciativa. E um casal também da Ponte da Pedra, ele convidou. Ele disse que ele costuma convidar passistas para o desfile das campeãs, que não desfilam ou que tem gente que vai viajar, já vai fazer show, né? Então ele achou importante que esses passistas sejam valorizados, né? Tiveram problemas nos seus desfiles e aí carnaval é festa e ele queria que todo mundo pudesse festejar um pouco também.